Hoje iremos fazer um mega torneio aqui nesse coliseu Universo de One Piece vs Dragon Ball Assiste o vídeo até o final e descubra quem vai vencer Então bom rapaziada, já vamos então aqui pra essa competição Porque vai ter uma mega batalha E eu já tenho minha opinião de quem eu acho que vai ganhar Porém, eu não vou falar agora Vamos assistir as batalhas que devem estar muito épicas Vamos sortear primeiro o Universo de One Piece Que é um dos meus animes favoritos Bora lá e bem O Enel O GG com o Enel é um dos mobs mais fortes desse mod Se não o mais forte E agora pelo Universo de Dragon Ball vai ser Vegeta Caraca, como seria a luta entre Enel e Vegeta, cara Bom, vamos ver E aí Enel, você está pronto? E o Vegeta Meu Deus, ó Meu Deus É isso então Mas é o Vegeta base, então acho que dá pro Enel ganhar Vai, um Dois Três E tá valendo o fight Nossa, o Vegeta acerta Mesmo ele sendo logueia Mas o Vegeta não tá querendo lutar Eu acho Cara, eu acho que o Enel O Enel não tá tirando nada de vida do Vegeta Coitado do Enel O Vegeta tá tipo Sol... Ai Meu Deus Então tá, né Acho que isso aí foi um empate Meu Deus Vamos ver se eu consigo alcançar eles Nossa, tem nem como É, eu acho que quem perdeu foi eu Caraca O Enel acabou com o mapa Meu Deus Tá, primeira luta Acho que isso aqui foi um empate Bom, galera A primeira luta Eu acho que foi um empate Então bora pra segunda luta Bora ver o universo de Dragon Ball E Pei Quem eu peguei... Ah Bom, acho que já era, né Eu peguei só tipo O Goku Super Saiyan Blue E o Goku vai lutar contra quem? O Luffy, por favor Luffy, por favor É contra o Reining, cara Pô, GG, mano É uma batalha que eu nunca pensei em ver na minha vida O Reining E o Goku Super Saiyan Blue Meu Deus Que bicho rápido Então bora, Goku Só... Nossa, ele tem mais de mil de vida Nossa Meu... Calma aí Calma aí Vamos ver Meu... Meu... Cara E se a gente colocar 10 Reining contra o Goku? Só que isso aí clicando em todos aqui Nossa Mas acho que o Goku vai solar todos Meu Deus Olha isso Ah, eles estão lutando entre si Caraca É Eu acho que a ideia de fazer o Goku lutar contra 10 Reining Não deu certo não E... Os Reining estão lutando entre si Nossa Mas o Goku dá hit kill no Reining, cara Cara É literalmente hit kill Vocês viram isso Bom Acho que pode juntar 100 Reines Que eles não derrotam o Goku Goku é muito apelão Cara Um ponto pro universo de Dragon Ball E zero pro de One Piece Pô, é que colocar o Reining Enquanto protagonista de um dos animes mais famosos do mundo É sacanagem, né? Bora mais uma Dragon Ball Piccolo Piccolo E One Piece Ace Caraca, Piccolo vs Ace, velho É um dos personagens mais amados das duas franquias Esse daqui vai ser divertido Coloca o bonitão do Ace aqui E o Piccolo Meu Deus O Piccolo é muito bonitinho aqui, cara Vai lá, Piccolo E... Pay Pay Ah, volta sim Caraca, o Ace tacando O Piccolo não acerta o Ace porque ele é logia E o Ace não tira nada de dano do Piccolo Putz Olha isso É, eu acho que não vai dar bom pra você não, Piccolo Cara, esse daqui é a batalha de um século Mais bom, Piccolo Eu acho que você vai ter que treinar o Reining pra aprender o Haki Porque aí você vai perder essa luta porque você não sabe usar o Haki E o Ace é logia Resumindo, você está frito, literalmente Dois mil anos depois É, já era, Piccolo Bom, Ace, pelo menos você honrou E é um ponto para One Piece Um pontinho pra One Piece E bora pra mais uma rodada Bom, não quero nem ver Vamos lá Kizaru Outro logia Será que agora do universo de Dragon Ball vai ter o Haki? Vamos ver E... Buma Ai, meu Deus Coitada da Buma Será que a Buma tem chance quanto quiser? Meu Deus Dez de vida Ah Meu Deus Cem centos Tá bom, Kizaru Faça o que você quiser, né? Nossa Coitada da Buma Já pensou ela perto de ver o Vegeta? Ia ser muito engraçado É, coitada da Buma Kizaru solou ela Sem dó Até agora está 2x1 pro time de One Piece Caraca Dragon Ball está perdendo Bom, vou orar pra mais um de universo de One Piece E... Bom, Luffy Pô, finalmente Eu estava querendo ver uma luta do Luffy Já pensou contra o Goku ou o Vegeta? Vamos ver E... Caraca Mentira O Goku, velho Ai, meu Deus Porque esse cara entrou Mano Ô, Crazy Você tá com a minha skin, velho Você tá com a minha skin Não, você que tá com a minha, velho O cara ainda roubou a minha skin E vai... Meu Deus Ei, Crazy Eu quero apostar 100 reais Na vitória do Luffy 100 reais? 100 reais Sim, 100 reais E se eu perder ainda Eu pago o desafio pra você Então se você perder Você paga o desafio Sim, o desafio E ainda te dou 100 reais Bom, então eu aposto mais 100 reais Na vitória do Goku Pode ser? Opa Aí eu vou ganhar mil reais Tá, só não precisa quebrar o mapa, né, mano? Vai Bom, Loshi Torce aí pro seu Luffy ganhar Porque... Tá valendo aí a... Meu Deus Tá, esse é o Luffy que ia ganhar? Meu Deus, toma ele, né? Não, ele vai ganhar, velho Ele se transformou Ele se transformou Será que a transformação dele vai fazer ele ganhar do Goku? Vai chegar no Guiernic ainda E aí, Loshi? Oi, eu ainda acho que vai dar Luffy, hein, mano? Meu Deus Vai, 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 vai dar Luffy Ai Nossa Tá vendo esse cara? Meu Deus Ele desafiou e fugiu Bom, rapaziada Como a gente é um desafio pro Luffy pagar E mais uma vitória pro time de Dragon Ball Sabia que o Goku ia ganhar Bom, mais um ponto pro time de Dragon Ball Tá 2x2 Quem será que vai marcar o ponto agora? Dragon Ball Ou One Piece Bom, bora apertar aqui em Dragon Ball e... Sai, vai, mano Meu Deus Contra... A Kainon Tá Um ponto pra One Piece Não precisa nem ter batalha Não, é mentira Eu vou fazer a batalha Olha o A Kainon, mano E olha esse Sai Baiman Meu Deus do céu O cara acha que não vai dar nem graça, velho Bom, ele não acerta Nossa Ele foi frito Ele foi frito Mano, o Sai Baiman foi frito Olha lá Vamos ver ele sendo frito Cara, você gosta de queimar as coisas, hein Meu Deus Mais um ponto pro time de One Piece Agora tá 3x2 Bom, vitória de One Piece Bora lá pegar Katakure Katakure é muito forte Katakure contra... Vai sacanagem colocar o Katakure Contra o Deus da Destruição, né Nossa, olha o Bills Verso o Katakure Bom, se pá dá porrada, hein Se pá dá porrada, hein Vamos ver Eu acho que... É, não dá porrada não, galera Não dá porrada não É, galera Dá tudo menos porrada Meu Deus O Bills solou Você é literalmente um Deus da Destruição Tipo, você destruiu com o cara Pontinho pra Dragon Ball Essa daqui não tinha nem como o Dragon Ball perder Até porque o Bills é um Deus Já que Dragon Ball venceu Vamos lá pra mais uma E... Vegeta Super Saiyajin Blue Caraca, agora o Dragon Ball tá vindo com tudo, hein E o Vegeta vai solar quem? Meu Deus Barba Branca Tá, eu já não sei se ele vai solar Agora eu acho que é luta, hein, galera Agora é luta, hein Vegeta versus Barba Branca Quem vocês acham que venceria essa luta? Bom, eu aposto no Vegeta Super Saiyajin Blue Vamos lá, Barba Branca Olha o tamanho do homem mais forte do mundo Meu Deus Barba Branca Pode ir pra cima do Vegeta Nossa, vamos ver essa luta Nossa, o Barba Branca nem tira a vida do Vegeta O Barba Branca não tá tirando a vida do Vegeta O Vegeta ainda tá parando pra descansar Ai, meu Deus, Vegeta Você não vai bater, não? Bateu Nossa, mas agora que bate Vem no rasante o Vegeta Cara, o Vegeta tá literalmente brincando com o Barba Branca, velho Coitado do véio O Vegeta não perdeu um 1 de vida E aí ele pula, ele tá combando Meu Deus, olha o dano É, Barba Branca Você teve um triste final Pelo menos você perdeu em pé Continua em pé É um grande homem, eu diria E o time de Dragon Ball virou É, galera, tava perdendo, mas virou Quem diria, hein Agora é a última batalha Até começou a chover Quem será que vai vencer? Dragon Ball vai conseguir mais um ponto Ou One Piece vai empatar? Bora ver quem tá aqui do lado do time de Dragon Ball Frieza Dourado Meu Deus, o Imperador do Mal Versus Do Flamingo Nossa Senhora Dois vilões muito zica De um lado o Do Flamingo Caraca, mano E do outro o Golden Frieza Bom Que comecem a luta Vamos ver o Frieza Nossa, tá de Do Flamingo Nossa É o quê? Foi dois hits? Foi dois hits? Não, 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 não Quero ver isso aqui de novo Foi dois hits? Um Dois É, dois hits Caraca, Frieza Você sola, hein Meu Deus Bom, pra quem desacreditou A vitória do time de Dragon Ball Cara, desde o começo Eu sabia que Dragon Ball ia vencer Até porque a diferença De nível de poder É surrealmente Incrivelmente grande Mas Se querem outras batalhas Comentem É, dois hits? 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 É, dois hits?